Olá pessoal, eu sou Gilson Ricardo e estou aqui na sua, na nossa rádio Câmara FM de João Pessoa, 88.7 MHz, a frequência cidadã. Olá pessoal, eu sou Gilson Ricardo e neste momento eu gostaria de falar sobre televisão, TV Câmara de João Pessoa, que estará completando 20 anos, já é adulta, no próximo mês de dezembro. A minha história na TV Câmara de João Pessoa, para mim, é muito bonita, porque eu pude aprender nessa grande universidade, que é a comunicação, e a comunicação da casa, a gente sabe que é muito dinâmica. Você participa de sessões, você participa de reuniões com os parlamentares, e aí, além dos trabalhos, como por exemplo, já funcionei, trabalhei como apresentador de jornal, na TV Câmara, também lembrando que eu fui repórter, sempre antes das sessões eu estava ali para levar a informação, entrevistando um parlamentar, mostrando o seu trabalho, que iria apresentar na sessão, e também nas reportagens externas. Tive o prazer, e isso também me marcou muito, como apresentador de programa, como por exemplo, o Câmara Aberta, e nesse Câmara Aberta, eu tive o prazer de reencontrar uma professora minha do interior, desde há bastante tempo que eu não havia, e eu não sabia onde ela estava, e de repente ela estava na minha frente sendo entrevistada. E uma outra situação que foi curiosa, é que eu estava para entrevistar duas pessoas, uma era um palhaço, e a outra era, na verdade, o produtor. E eles não vieram, e isso, em seguida, vieram dois, e eu não sabia quem era quem, eu tinha perguntado, e a gente estava apressado, para gravar logo, e eu perguntei de vocês, quem é o palhaço? O que causou essa confusão, né, dos entrevistados, foi que a nossa produtora, ela teve que ir ao médico, e disse, Gilson, está tudo prontinho, só que os saltosos não avisaram a produtora, e aí, adentrando na porta, disse, bom, os dois são os próximos entrevistados. Só que eu desconfiei que eles estavam bem arrumados, né, um estava com a roupa comum e o outro de paletó, mas eu disse, bom, então deve ser um palhaço e o outro produtor. Fazer o quê, né? Isso acontece. Caíram na gargalhada que aconteceu. Um era advogado e o outro era um promotor. Quase que eu ia preso nesse dia, mas entender a situação, a gente levou na gargalhada e tudo resolvido. Bom, e nesse finalzinho, eu gostaria de parabenizar essa universidade, essa TV que a cada dia cresce e leva mais informação, cidadania para a população. TV Câmara de João Pessoa, você faz parte da minha história e eu faço parte da sua história. Parabéns, Deus continue abençoando. Um dia, 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 um dia Tchau, tchau.